Viviane Barroso, Liberdade A liberdade, esse vento que sopra no hoje entre tranças negras da noite As de morrer escrava do culto a tua face, de espelho a eternidade Ah, liberdade, és aquela canção prometida às gargantas coloridas de amanhã Embora seja tão somente um acorde No canto dos olhos de um tempo, cor de tempestade Estagnado para cumprir outras velhas promessas feitas em teu nome Liberdade, quem te ensinou a palavra que usas enquanto morres e finge nascer Consegue, beijando a criança utopia com tua boca encharcada de covardia Legenda por Sônia Ruberti